De volta com o Loucos por Bola aqui na TVJB, vamos agora então a eleição do Odão da Rodada, quem foi o destaque neste final de semana, começando por você, Lopes Maravilha e seu brinquedinho. Poderia votar nesse brinquedinho, rapaz, me remete à minha infância, sofrida. Poderia votar, mas não vou votar. Não vou votar. Poderia até ser, mas poderia votar no negócio dos aviõezinhos que teve hoje no sábado, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sensacional, que eu vou com o bom, né? Eu gostei daquilo, né? Ah, eu gostei. Poderia votar até no Rio de Janeiro que ganhou, né? Mas eu vou votar no Botafogo, rapaz, que time. Eu que venho sempre dizendo a vocês que o Botafogo é o melhor, no Rio não tem melhor. E no Brasil é um dos três melhores. Pode repetir isso. No Brasil é um dos três melhores. E no Rio de Janeiro não tem pra ninguém, o Botafogo é o time da meta. Então eu voto no Botafogo campeão da Taça Rio. Deixa eu te falar, como é que ele vem sempre dizendo isso se hoje...